Chegamos agora ao estudo da 6ª Carta de Apocalipse direcionada à Igreja de Filadélfia. Está aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que diz assim Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora sim, acho que a gente encontrou uma igreja em que o Senhor não apontava nada, que ela tivesse de condenação. Assim como também a segunda igreja de Apocalipse, ele também não aponta na igreja de Esmirna. Aqui a gente vê também, se repetindo na igreja de Filadélfia, essa característica daquela igreja que agrada o Senhor, aquela igreja aprazível. A igreja que realmente estava conseguindo viver a palavra de Deus e vencia. O discernimento que se tem dessa igreja, justamente, é a igreja que veio pós a igreja de Sardes. A igreja de Sardes seria aquela igreja que teve aquele período da reforma protestante, começou a se colocar contra algumas heresias, mas depois ela esfriou. É aquela igreja que tem o nome de que vive, mas está morta. E agora, essa é a igreja que simboliza o final do século, o fervor missionário que começou no final do século XVIII e continua ainda nos nossos dias. É uma igreja que, com paciência, guarda a palavra de Deus e não abandona a fé. E tem a promessa de que será protegida pelo Altíssimo no dia da Grande Tribulação. E é importante que a gente entenda e deseje ser essa igreja. Essa igreja que vai por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Nós temos essa missão de poder, assim da mesma maneira que nós somos consoladas, nós vencemos, recebemos a palavra de vitória e vencemos, nós devemos também levar essa palavra de vitória a outras mulheres, a outras pessoas que estão precisando vencer, para que elas também sejam consoladas, e que elas também se tornem mais que vencedoras em Cristo Jesus. E Jesus também promete que uma porta aberta Ele colocará diante de nós. E ninguém pode fechar essa porta. Mesmo tendo pouca força, nós devemos guardar a palavra e não negar o nome. E assim Ele diz, né, eu sou aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então a porta, mulher de Deus, que Deus abriu na sua vida, ninguém vai conseguir fechar. Seja o que for que esteja acontecendo, seja o que estiver surgindo como obstáculo, creia, se você é essa mulher de Filadélfia, essa mulher avivada, essa mulher que guarda a palavra de Deus e não nega o nome do Senhor, Deus diz que a porta que Ele abre para você ninguém fecha. Assim como também a porta que Ele fecha, para que você não venha tropeçar, para que você não venha ser atingida pelo mal, ninguém vai abrir. Então, firme-se nessas palavras, nessas promessas, e seja uma mulher vencedora. E lembre-se, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Olha só que bênção. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Então existem promessas para aqueles que guardam o que têm. E não se esqueça, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Que Deus te abençoe e seja uma mulher que vence, em nome de Jesus.